Música Música As crianças estão enfrentando violações de cidadãos e incestes têm tomado o número de cidadãos, que são muito bem-vindos. Quando a criança não recebe dinheiro, eles ficam em casa. Quando eles ficam em casa, eles estavam torturando eles. Eles não estavam levando nada. A criança estava levando uma faculdade, como se derrubar. 10, 20, 50 anos. Há muitos casos, mas nós não conseguimos fazer isso. Eles não foram desculpados. O que é isso? 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 O que é isso?